E aí, beleza? Preparado para resolver comigo um item do Enem? Sim? Então vamos lá. Olha só, nós temos aqui, você percebeu, um longo texto de abertura desse item, e aí eu vou sugerir a você que você faça a leitura detalhe a detalhe, ponto a ponto dele, mas para a gente ganhar tempo, olha o que eu fiz, eu recolhi, eu extraí as principais informações desse texto. Então o texto ele fala, ele trata da esquistossomose, ele diz no texto também que ela apresenta como agente causador ou agente etiológico, o esquistossoma mansoni, também chamado de esquistossomo, e aí eu aproveitei para a gente retratar de duas coisinhas interessantes. Na esquistossomose, nós temos dois hospedeiros, nós dizemos que é um ciclo diccênico ou digenético. O homem entra como hospedeiro definitivo. Ah, Deus, agora eu entendi o que é o HD, né? Pois é, hospedeiro definitivo. É o homem que abriga os estágios adultos que se reproduzem de maneira sexuada. Já no caso dos caramujos, né? No caso se referindo ao caramujo do gênero bionfalária, eles são responsáveis por permitir a reprodução assexuada do estágio larval. Por isso que eles são considerados os hospedeiros intermediários. Aí, eu não sei se você se atentou, se não se atente agora, ao seguinte detalhe. Ele comenta no texto o seguinte, que essa doença, né, é muito comum na periferia brasileira, uma doença negligenciada, né, se assim eu puder chamar, ela vem avançando nos seus métodos de tratamento. Atualmente, o principal método de tratamento é o uso de vermífogos, né? Muito bem. E aí ela traz pra gente o quê? Um procedimento novo de combate e prevenção, que é a criação de uma vacina. Davis, você pode ver pra mim no texto o trechinho que ele fala sobre a vacina? Olha só, ele diz assim, uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina, feita a partir de uma proteína extraída do verbo, que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. O que a gente tem que lembrar sempre? Vacina é um método, né, de imunização ativa. Eu aplico a vacina e aí o que acontece? Eu tenho a produção ativa de anticorpos. Tranquilo? Vamos observar cada uma das alternativas, mas antes eu vou ler pra você o comando. Olha só. A vantagem da vacina, em relação ao tratamento tradicional, é que ela poderá. Então vamos lá. Alternativa A. Impedir a penetração do parasita pela pele? Bem, ela não vai impedir, mas esse parasita estando no corpo, a vacina vai combater. Tranquilo? Então a alternativa A está errada. Alternativa B. Eliminar o caramujo para que não haja o contágio? Opa, pra eu eliminar o caramujo, eu teria que ter um processo preventivo ou um processo de combate do caramujo, sendo que a vacina vai ser aplicada na gente. Então também está errado. Alternativa C. Impedir o acesso do esquistossomo especificamente para o fígado? Em nenhum ponto no texto de apoio isso foi mencionado, tá? Então essa alternativa também não faz sentido, está errada. Alternativa D. Eliminar o esquistossomo antes que ocorra o contato com o organismo? Também não. Se eu vou fazer o uso da vacina como uma forma de tratamento, esse esquistossomo tem que estar no meu organismo para eu tratar. É claro que se eu uso de forma preventiva, no momento que o esquistossomo entrar em contato com o meu corpo, eu vou ter uma atividade imunológica mais rápida. Mas de qualquer forma, não é antes do contato. A alternativa E. Eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação de sintomas. Perfeito. No caso, quando a gente faz o uso da vacina como tratamento ou então da vacina como uma forma preventiva, a ideia é justamente não deixar com que o esquistossomo inicie o processo de sintomatologia da doença. Então eu consigo fazer o combate do verme antes da apresentação dos sintomas. que normalmente a população só faz uso do vermífugo depois que o verme já está instalado e a pessoa, especialmente as crianças, começam a manifestar os sintomas. Tudo bem? Então confirmando, resposta alternativa E. Beleza? Continue mandando ver nos estudos. Um forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.